Ih, que coisa de velho. Você comprou pra quem isso aqui? Esse aqui eu comprei pra Brandinha. Olha, uma coisa que eu não suportava, que eu precisava me dar esse caixa de chocolate, em vez de ovo. Cadê? Isso é o de quem? Eita, deixa eu ver a marca, deixa eu ver a marca. Pega aí, só amanhã, só amanhã, deixa eu ver a marca. Deixa eu te ver a marca. Eita, mas porque não pegou de criança, né? Infantico, tem um bonequinho dentro. É amanhã só, menino? Vocês acreditam que vendiam tudo? Pega aí. Foi mesmo? Foi, só do campo. E esses ovos são caros, o que que deu amanhã? Caríssimo. Ei, cadê esse? Qual? Esse é de qual? 50, juro. Esse é de quem? Do Arthur, é? É o do Arthur. Olha, rapaz, ovinho pequeno, né? É domingo. É, tem um ovinho dentro. Olha. E essa cesta aqui? É pra Brenda. É só bonito. Na minha época eu só comia um bombom. É, mas isso é mesmo. Sabia, porque na minha época... Não. Me der, menino. Não. Me der um pedaço do ovo. Não. Isso é ruimzinho, porque é porra. Isso é ruimzinho, macho. Não era, amada. Na nossa época, a nossa mãe contratou a caixinha. Não, e tem uma menina que vendia aqui do lado, né? Que é o ovo cheio de parafina. É, da fina, é ela. Você mastigasse e ia ficar na vela aí. Ai, meu Deus. Comprou da manhinha. O da manhinha vem minha. Sua mãe já comprou pra você. Brenda, vem cá. Seja sincera, vem cá. Brenda. Vem cá. Sua mãe comprou... Vem aqui, me der aqui. Amém. Sua mãe comprou isso. Você achou um bom? Artei. Você amou? Amei. Você também é humilde de barbina. Deixe. Amei. Foi mesmo. Está satisfeita? É mesmo. É. Que café, ué, carinho. É. Eu amei essa fecha. Mas é o que você sempre sonhou. Não é o que eu sempre sonhei, mas eu fiquei feliz, né? Pelo menos eu ganhei alguma coisa. A Brenda tem que acabar com essa humildade dela. Oxe, menina. Você não preferia aqueles ovão, não? Pera aí, pica. Eu queria que eles ovão caro. É o que? Eu queria que eles ovão caro. Ó, tá vendo? Era isso que eu queria ouvir de você. Você pode comprar, que você ganha bem. Mas eu achei tão menina. Mas essa eu achei tão menina. Mas a intenção foi boa, né? Eu vou comprar pra vocês amanhã. Menos você. Eu vou ganhar a ligação. Mas agora eu vou fazer o custode. Mas agora eu vou querer. Não. Não. Mas você eu não vou trazer amanhã? Não. Eu vou trazer não. Eu não vou trazer mesmo. Eu pego o áfio, né? Eu vou fazer uma história tão linda. Eu já faço que eles já querem que eu abra. Não, já abre. Dividem com o menino na porta. Vão dividir com o menino na porta. Amanhã eu trago outros pra eles. A Brenda já tá ali. Já abriu dela aí. Você não vai ganhar não, viu, menina? Você não... Eu tenho sérios problemas com a criança. Só pra lá. Deixe. Ah, eu agredi. Vai. Isso é o que mais parece comigo, esse peixe. Cadê, Brenda? Pronto. Meu tio não queria não descer dali, não, olha. Menino. Amanhã eu não vou trazer só de... Brenda, me dê um pedaço, Brenda. Eita. O céu é de qual? Não, dê um pedacinho pessoal, rapaz. Você não vai aguentar comer isso tudo. Olha, isso é muito ruim. Isso me parece ser ruim assim. Não pode ser assim. Tá bom. Ei, não pode ser ruim assim, não. Você é gostoso, o leite fica ruim. Da vez tu é gostoso. Eita, olha, não vai dividir com ninguém. Cadê? Pode ter brinquedo. Olha. Ambicioso que a... Não é porque tem um brinquedinho dentro do... Não tem brinquedo nem? Não tem brinquedo nenhum, querido. Você acaba de jogar lá de sol. E aqui, caramba, amanhã vai guardar. Eu vou guardar porque amanhã bota mais aquele vácuo de planta. Ih, é... Vai, vai ser feliz. Sem menor de páscoa, né? Chocolate, né? Gente, esse pau é tão ruinzinho. Que quando ele começou a trabalhar, quando ele passou no concurso da Secretaria de Saúde, agente de saúde, pois ele foi lá, comprou um ovo de páscoa que ele nunca tinha tido, e foi... 170 reais o ovo desse tamanho assim, ó. 170 reais o ovo. Escondeu, comeu todinho, não dividiu com ninguém. No outro dia passou mal. Mas avanteu, nunca tinha tido. Porque ele nunca tinha tido. Dividiu com ninguém. A Madalena sabia o brabo unido os práticos, de madrugada. E a do Gugu, a do Gugu. E a do Gugu. E a do Gugu. E a do Gugu. E a do Gugu. Vinicius, o que é que tem feito, hein, André? A Dea, faz o sucesso. O sucesso. O meu personal na academia. O sucesso. É mesmo. Só treina a perna. Não, ele fica no meu pé. Eu tô amando, acredita. Ele foi dando treino aí com ele. Não, a Madalena tá com as pernona. Pé. Tá com as pernona. A Dea treina da sua perna. Só perna. Mas é porque eu não quero ficar assim. Moleque, ficar assim. Eu não tenho nada contra. Mas eu desenvolvo rápido. Eu não quero, não. Faz um monstro, eu tenho que descansar. Não, mas pra quem teve oito filhos, ela tá gostosa. O quê? Sua face tá das melhores. Você tá na presença da moça. É sério, você tá muito lindo. Você exata. E você acredita que eu conversei com o Lucas pra você ser nossa barriga de aluguel? É, é sério. Ele não quis, não, não. A minha rosa, não. Zero, 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 zero. Disse, o menino vai chegar bêbado já no mundo. Isso é o quê? Parece chocolate. Mas é chocolate, menino. Isso aí. Então? É ovo de chocolate. Esse eu amo. Isso aí. Você vai ter que marcar uma farra com os Tavares. Deus me livre da outra vez que eu marquei uma farra com ela. Era um pegando espírito, outro não sei o quê. A outra caindo no chão, batendo cabeça. O Tavares desaparecia. Não, minha filha. Lembra daquele dia lá na praia? Ele e Paulo lá se divertindo com eles, com a família toda, todo mundo feliz do nada. Todo mundo sumiu. Aí digo, gente, o que aconteceu? Aí a irmã dela chegou e falou, cara, eles vão pra casa. Porque assim, aconteceu um problema. E no outro dia, disse que o menino tinha pegado o espírito do irmão dela. Tava se batendo lá pra dentro. E foram todos eles com vergonha. Com vergonha. Deu ver. O Tony carregou, tá pegando o espírito lá. Aí eu disse, não, meu irmão. Faça o fato dessa família mais. Não pode beber aqui. Já baixa o caboclo. Comeu todo. Foi mesmo. E amanhã nem vai ter mais. Comeu já hoje. Eu menti pra você, querido. Claro que eu não vou trazer. Amanhã vai ser ovo de galinha, meu amor. Amanhã é omelete. Você dividiu com o menino? Não. Dividiu ou não dividiu? Fala a verdade. Bernardo. Dividiu o Bernardo. Dividiu. Ainda é ela, pode já botar. Você vai comer também. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Vai brincar com o menino. André, querida. André. Eita, esse eu não tenho conectividade. Aqui não, daqui. É o nome de você, não sei nem. Vai brincar com o menino. Tudo bem? Não tem nada na rua, né? Quanto tempo é esse? Você beija a criança. Não tem nada lá na rua. Ai, eu amo essa cadeira de balanço. É maravilhoso. Isso aí eu não sei. Pega ai uma chancinha. Isso aí é assim. Você se mover, querendo aqui, ó. Entendeu? Porque você vai conversando emO. Na E. Fone mesmo, pô. Essa tem açúcar. É bom que ela vai concordando com você mesmo, é Amiga, essa mesa já tem 30 anos Só tem mais, tem mais, meu amor O seu pai já tinha água quando você conversa comigo Eita O cabai chega a cair É a dança das cadeiras Sabe o que eu vi sentado um dia desse aí? A mulher manga, diria que não faça arte não, viu? Diria que não faça as graças não, deixa eu mostrar